Ela revela logo quando tá afim dos caras Porra louca do Antares, famoso cara de tralha Que pega e abandona e acaba a vida das novinhas Que pensar que é para sempre, pra eles é por um dia Deixa tirar onda no baile igual namorada Mas moral pra ela é pau, mulher nossa fica em casa Pica do bagulho, rei da mulherada Vem aqui pro Antares, pergunta quem são os caras Meu mano Nandinho é o famoso cara de tralha O meu mano Barge é o famoso cara de tralha Meu mano Bodão é o famoso cara de tralha Taca pica nela e depois que gozar nojala O Juninho da Vasco é o famoso cara de tralha Mano Maluquinha é o famoso cara de tralha Meu mano Bocarra é o famoso cara de tralha Taca pica nela depois que gozar nojala